Olá, quarta-feira, 17 de julho. No Nesp Notícias de hoje, a terceira reportagem da série Solidariedade. Entidade acolhe portadores do vírus da AIDS. Mudanças no atendimento da Delegacia da Mulher geram queixas. A Delegacia de Defesa da Mulher é a unidade da Polícia Civil responsável por registrar e investigar crimes contra as mulheres. Em Bauru, entidades questionam a forma como esse atendimento tem sido feito depois que a DDM mudou de endereço. Até abril deste ano, a Delegacia de Defesa da Mulher funcionava na quadra 15 da Rua Araújo Leite. No entanto, há três meses o atendimento passou a ser realizado na Central de Polícia Judiciária, um prédio bem mais amplo, na Avenida Rodrigues Alves, onde foram concentradas todas as delegacias de Bauru. Mas a mudança de endereço não foi a única alteração na DDM. Uma nova filosofia de trabalho foi adotada para que as equipes policiais troquem informações constantemente. Com isso, as policiais mulheres da DDM agora ajudam a esclarecer crimes como furtos e estelionatos ocorridos em Bauru. Se por um lado a mudança dá mais fôlego para a Polícia Civil na cidade, por outro, cria uma situação embaraçosa para as mulheres vítimas de violência. Antes atendidas apenas por policiais do sexo feminino, agora elas podem ter que realizar as denúncias para um homem. A alteração é considerada um retrocesso pelo Conselho Municipal da Condição Feminina. Nós tivemos algumas denúncias, né, que naturalmente as pessoas não querem, as mulheres não querem se identificar, mas o atendimento ficou bem ruim, viu. Teve caso assim da mulher esperar seis, sete horas para poder fazer o boletim de ocorrência, até mesmo com hematomas, criança no colo, tendo que aguardar, porque parece que virou um pouco a tempo de delegacias ali. Todo plantonista, qualquer um deles pode chegar, lavrar o boletim de ocorrência, mas não é um material humano especializado para atender a mulher vítima de violência, né. Elenice é voluntária num projeto que acolhe vítimas de violência em Bauru. Segundo ela, mulheres já relataram que procuraram a DDM e não encontraram o apoio esperado. Apesar de ver a mudança de endereço como positiva, ela considera necessária uma estrutura específica para a mulher na DDM. Falta uma delegacia de mulher, precisa ter um atendimento para elas, porque a violência cresceu muito com a mulher, cresceu muito hoje, e nós precisamos ter um local somente para elas, e ali falta isso, espaço tem. Então precisaria realmente ter um órgão ali somente para atender elas. Ao chegar à delegacia de defesa da mulher, que fica na central de polícia judiciária, A mulher vítima de violência deve retirar uma senha e aguardar atendimento inicial. No entanto, para casos mais graves, segundo a Polícia Civil, essa vítima de violência pode solicitar atendimento por policial do sexo feminino. Isso vale principalmente para casos que envolvam violência contra a intimidade da mulher. De acordo com a Polícia Civil, esse procedimento é possível dentro do horário normal de expediente da DDM, ou seja, das oito da manhã até as seis da tarde. Se a vítima se sentir constrangida em relatar o caso a um policial do sexo masculino, ela é levada à sala de uma escrivã da delegacia, um local mais reservado. No entanto, fora do horário normal, pode acontecer de as mulheres serem atendidas por homens, já que eles representam 75% do efetivo. Para o delegado seccional de Bauru, eles têm condições de registrar casos mais simples, como ameaças. Nós acreditamos no projeto. Você fortalece concentrando os recursos materiais e humanos. Lógico que é uma mudança muito radical. Podem haver aí alguns acertos, algumas mudanças no percurso. Nós estamos aí num período de teste. Mas as coisas que estão acontecendo estão deixando a gente mais convicta de que esse é o caminho. A Delegacia de Defesa da Mulher conta com três escrivãs e duas delegadas. Uma delas é a Alexandra. Ela garante. O atendimento especializado continua. A gente conta com o apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência, que também nos auxiliam a essas mulheres que têm vergonha até mesmo de procurar a Polícia Civil. Procuram lá o Centro de Referência, onde elas direcionam exclusivamente para nós. Então, se uma mulher chegar aqui à DDM de Bauru, se ela solicitar, ela pode ser atendida já desde o começo por uma mulher? Sim, desde o começo por uma mulher. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei Maria da Penha, criada em 2006, estimula os governos e as polícias a aprimorar o atendimento às mulheres. E isso passa pelas unidades especializadas. Por isso, a Comissão da Mulher Advogada da OAB Bauru pediu informações à Polícia Civil sobre as mudanças na DDM. Dependendo das conclusões, a entidade pode sugerir a volta do formato anterior. Chegou o conhecimento da Comissão da Mulher Advogada que não existe mais um atendimento especializado na Delegacia da Mulher para as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, nós solicitamos informações para a autoridade competente de como está sendo feito esse atendimento hoje. Nós vamos analisar as informações que a gente vai receber da autoridade e fazer uma análise do encaminhamento que isso vai ser dado. A gente pode sugerir o retorno do atendimento especializado. O atendimento especializado é uma garantia para a mulher prevista na lei. Então, justamente, a observância da lei é o que a gente vai sugerir para que seja feito. Agora, uma notícia aqui sobre a TV Unesp. Nossa emissora foi selecionada pelo Ministério das Comunicações para receber o projeto Ginga BR Labs. O objetivo é desenvolver aplicações interativas para a TV digital. Quatro funcionários da emissora serão capacitados para utilizar o Ginga, que é a plataforma de interatividade do sistema digital brasileiro. Além de desenvolver aplicações para a programação da TV Unesp, o laboratório servirá para pesquisas de pós-graduação. No próximo bloco, a desocupação do prédio da reitoria da Unesp. E ainda hoje... A série Solidariedade mostra a rotina de uma entidade que atende portadores do vírus HIV. Voltamos já! O prédio da reitoria da Unesp, na capital paulista, foi desocupado na manhã de hoje. A tropa de choque foi chamada para cumprir a ordem judicial que exigia a desocupação do imóvel localizado no centro de São Paulo. Nestas imagens divulgadas no YouTube, é possível ver o embarque de estudantes em um ônibus da polícia. Eles foram encaminhados a um distrito policial. A ação ocorreu por volta das cinco e meia da manhã. Os 118 alunos foram liberados no começo agora da tarde. Eles vão responder por dano qualificado, resistência e invasão de propriedade. De acordo com a reitoria, a polícia foi chamada para impedir a depredação do patrimônio público. Imagens divulgadas pela imprensa mostram móveis quebrados. Os estudantes afirmam que o vandalismo não foi cometido por eles. A lista de reivindicações dos alunos inclui o aumento do número de bolsas e a não adoção do Pimesp, um sistema de entrada no ensino superior que deve ser implantado pelo governo do Estado. Veja agora a previsão do tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo permanece estável em todo o Estado de São Paulo, hoje e amanhã. Na sexta-feira, uma frente fria se aproxima e traz chuvas, principalmente as regiões oeste e sul do Estado. Bauru tem tempo firme até amanhã de sexta-feira, pelo menos. A umidade do ar agora está em 41%. Os ventos sopram bem fracos, a 3 km por hora. Os termômetros chegaram a 25 graus em Bauru, hoje. Amanhã a temperatura deve subir para 29, aqui e em Piratininga. A máxima prevista para agudos é de 28 graus. E no próximo bloco você vai conhecer a história de pessoas que têm o vírus HIV. Voltamos já! Apesar de todos os avanços, pessoas com o vírus HIV ainda sofrem muito preconceito. Hoje vamos conhecer a rotina de uma instituição que abriga soropositivos, que de alguma forma precisaram se afastar da família. É a SAPAB, que mantém também um abrigo para crianças. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale a pena. É só um guardanapo de papel. É só um canudinho. Mas devagar. Dobrando. Dobrando e dobrando. Esses objetos se transformam em uma linda flor. Essas são as mãos de alguém que prefere não ser identificado, porque é soropositivo de HIV. Adultos que estão em tratamento, mas não têm condições ou família para ajudar, são encaminhados à Sociedade de Apoio à Pessoa com Aids de Bauru, a SAPAB, que mantém um abrigo de adultos no Parque Jaraguá. A primeira coisa, eles chegam com a baixa autoestima. Então, eles chegam assim, muito cabisbaixo, muito carente de tudo, de uma conversa, de um carinho. E também, eles não têm apoio familiar. A maioria deles não tem apoio, a família abandonou. E aí, é onde que a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar essa autoestima, no resgate dessa autoestima, conversar a importância deles dentro da casa, dentro da sociedade, esclarecer um pouquinho sobre o vírus, falar sobre a higiene pessoal, falar sobre o preconceito, que a gente conversa muito com eles, a inserção no mercado de trabalho, para melhorar a qualidade de vida. A importância disso para a sociedade é justamente acolher aqueles problemas, aquelas situações de vulnerabilidade que os seus entes, que os seus personagens sociais estão vivendo e que não têm resposta em outros lugares, a não ser nessas instituições da qual a SAPAB também faz parte. E a SAPAB trabalha com esse público específico, que não só por uma questão de exclusão social, de uma questão de vulnerabilidade social, mas tem a questão de pano de fundo, a questão da patologia que é a AIDS, que hoje ainda sofre com essa questão da exclusão pelo preconceito, pelo medo da contaminação ou da convivência mesmo com as pessoas vivendo. No quintal da casa, eles querem fazer uma horta. Nesta tarde, o Reginaldo é o responsável por preparar a terra. Eu sou feliz. Sou feliz pelas pessoas que moram comigo, a assistência social, elas me tratam bem e incentivam eu a andar para frente. Eu só lembro que eu sou HIV quando tomo remédio à noite. E, para mim, está ótimo. Eu quero andar para frente, né? E trabalhar. Essa casa significa muito para quem sofreu abandono e preconceito durante toda a vida. É com material reciclável que o Fabiano passa o dia. Ele quer fazer um abajur. Não tem medo de mostrar o rosto, mas prefere não falar o sobrenome. É uma doença crônica, que não mata. É uma doença que você pode viver com uma diabetes, com uma hipertensão, e a gente tem que parar de se esconder. Por quê? Porque melhora a vida. Hoje o senhor se considera uma pessoa feliz? Me considero. Me considero. Principalmente por quê? Principalmente porque eu estou vivo. Eles são como uma família. Pelo menos é assim que eles se sentem. Eu passei a considerar eles como uma família, porque eu passo uma parte do tempo aqui e outra na minha casa. Então, eu tenho uma primeira casa e uma segunda casa. E eu tenho amor no que eu faço. Então, eu gosto do que eu faço. Então, para mim, é importante estar aqui com eles. Eu gosto deles. Então, a gente mais aprende aqui do que em cima. Enquanto as mulheres conversam no sofá, o Fábio até tenta estudar. Ele está no primeiro ano do curso de Direito. A gente nunca deve parar a nossa vida, nossos sonhos. A gente deve ter que lutar e continuar. A vida continua, né? Mesmo depois de descobrir a doença, você não desistiu de estudar e de continuar a vida? No momento em que eu descobri, eu desisti um pouco, assim. Tipo, eu desanimei. Mas aí, depois eu vi que não era nada disso. Eu levantei minha cabeça, olhei para frente. Vi que eu, através da minha história, comecei a ser exemplo para outras pessoas. Que, às vezes, pessoas que não tinham o HIV ou pessoas que até tinham, mas achavam que estava tudo acabado. E eu acabei tomando aquilo como força para mim. E, através da minha vida, ser exemplo para muitas pessoas. No quarto, a Cleise arrisca algumas notas no violão. Agora, esse é seu objetivo. Mesmo sem a afinação de grandes violeiros, ela busca o ritmo. Eu sou a única mulher da casa, né? E tem os meninos, todo mundo me trata bem, eles me respeitam, porque tem aquele problema. Se um dia eu faltar com respeito com eles, com certeza eles não vão me respeitar mais. De manhã eu acordo e dou bom dia para todo mundo, a noite dou boa noite, sabe? Essas coisas são muito gratificantes. Preencho o meu ego. Eu não vou me deixar abater, não vou me deixar elevar, assim por esse tipo de coisa, esse vírus oportunista. Tenho certeza que um dia eu vou ser curada. Tenho esperança da cor? Tenho. E eu insisto, porque eu tenho sede de vida. Mas não são apenas adultos soropositivos que são acolhidos pela entidade. A SAPAB também tem um abrigo de crianças. É brincando e tendo uma rotina normal. Que esses pequenos esquecem os problemas e as dificuldades que já enfrentaram na vida. Na casa hoje moram 20 crianças de 0 a 18 anos, que não são soropositivas. Minha mãe era usuária, daí ela teve que se entrenar no tratamento. Do que você mais sente falta? Na família. No abrigo infantil da SAPAB, encontram o que não tinham na própria casa. Antes estava na rua, era espancado. E o que você tem de melhor aqui do abrigo hoje? Ah, meus amigos, achar que cuidam de mim. Aqui moram grupos de irmãos que por algum motivo não podem ficar com as suas famílias. Esta é a primeira entidade de Bauru a não separar os familiares, independentemente da idade e mesmo do sexo. O bom é que as crianças não sentem falta um dos outros, porque quando eles vêm aqui para o abrigo, eles estão retirados do celular e se vir para um abrigo diferenciado, vai cada um para um abrigo e sentem mais falta, ficam mais tristes. Permanecendo com a gente, os vínculos ficam mais fortes. E eu sinto que a gente não tem dificuldade no trabalho deles por ser grupo de irmãos. Com as educadoras e cuidadoras, eles conseguem ser crianças. Recebem e dão carinho. Tenho seis filhos, eu deixo os meus filhos em casa com a minha mãe para eu poder vir para cá. Para mim é super gratificante mesmo. Eu amo eles de paixão. São a minha segunda família. É assim que os jovens tentam esquecer o abandono, a violência ou principalmente a falta que os pais fazem. como a casa é de adultos, aqui as crianças também têm que seguir as regras. Quando chegam da escola, até podem assistir um pouco de televisão. Mas só até o almoço ficar pronto. E claro, também tem tempo para serem simplesmente crianças. papai foi da bebe. Papai foi da bebe. Papai foi da bebe. Nós vamos saber mais sobre o trabalho da SAPAB com a coordenadora da instituição, Márcia da Silva. Márcia, é difícil não se emocionar, né? É difícil. É ver o nosso trabalho sobre uma outra perspectiva, a perspectiva de quem a gente assiste, de quem a gente acolhe. E nesses 20 anos é a primeira vez que a gente tem um trabalho tão completo, tão bem realizado, que foi feito agora pela TV Unesp. Obrigada e parabéns. Tá certo. E são duas responsabilidades muito grandiosas, né? Acolher essas pessoas, esses adultos, como nós vimos, que tem o vírus da HIV e também abrigar essas crianças. E, na verdade, muitas vezes são grupos de crianças, né? É, na verdade, assim, até mesmo por se tratar de públicos tão diferentes, né? Porque as necessidades de adultos são diferentes da necessidade de crianças. E por nós ter sido a primeira entidade a acolher grupos de irmãos, então tudo era novidade. Então, as necessidades também se faziam diferentes naquele momento. E a responsabilidade é que a gente está criando pessoas para a vida. Tanto os adultos que chegam, né? Como a própria assistente social colocou no início da reportagem. Que chegam debilitados na sua emoção, debilitados na sua condição social e que você tem que restabelecer essa autonomia para que eles possam dar seguimento à vida. Como eles mesmos colocam, né? Eu quero que a minha vida continue, que ela ande para frente, né? E, por outro lado, você está ali formando crianças, você está formando cidadãos, pessoas, né? Que também um dia vão sonhar, né? Que já sonham como qualquer outra criança. Mas que você tem que fazer com que esse sonho não se perca. Para que ele se torne um adulto capaz de realizar o seu sonho. Eu acho que essa aqui é a grande missão dessa PAVE, né? É olhar para eles com o olhar que temos para pessoas, né? Pessoas com futuro. Em relação a esses adultos, o objetivo é que eles tenham autonomia, que um dia eles saiam de lá, né? É, porque eles chegam debilitados, né? De saúde emocional, de saúde social, de saúde física. E o projeto que a gente tem dentro do serviço de acolhimento para adultos é que eles possam restabelecer todas essas autonomias e que eles possam retomar, de fato, a vida. E a Márcia, você me contava que tem histórias muito positivas, né? Como a de um rapaz que sonhava em ser enfermeiro. Isso, ele desde da sua adolescência o sonho era atuar na área da saúde como enfermeiro. E aí ele se descobriu soropositivo, né? E ao descobrir isso ele buscou aquela fuga que a maioria dos jovens hoje acabam buscando mediante essa problemática da vida que são as drogas. E também se perdeu um pouco neste sonho, mas quando ele chegou na casa, se recuperou da questão da dependência química ele voltou a sonhar. Conseguimos uma bolsa para ele. Hoje ele trabalha em três trabalhos, né? Ele tem três empregos na área da enfermagem. Hoje ele é um técnico de enfermagem formado. Então teve o seu sonho realizado. Então hoje ele é aquela pessoa que volta para contar a sua história e incentivar os que chegam lá como ele chegou. Muito bom. Em relação às crianças nós vimos que por vários motivos uma das crianças até relata por causa da mãe que é usuária de drogas o objetivo também com essas crianças é reinseri-las nas famílias ou elas são encaminhadas para a adoção? Na verdade são as duas coisas, né? A primeira tentativa que a gente faz é que os laços familiares dessas crianças sejam restituídos. Porque não existe, né? Não é só no filme da Dorothy, mas não existe um melhor lugar do que o nosso lar. Porque nossa família, onde a gente tem sentimento de pertencimento, né? Então o primeiro objetivo é esse. Esgotado-se essa opção, esse caminho, então vai-se através da instituição que é realizada pelo juiz, pela vara da infância, então colocá-la à disposição para adoção. E vocês têm casos de adoção tardia também, né? Na entidade. Temos. Entre 2009 e 2011 nós tivemos três adoções tardias de adolescentes acima de 10 anos, né? Já com 12 para 13 anos. E também tivemos a restituição já tardia para famílias de extensão. Não é a família de origem, não é pai e mãe, mas é tio, é avô, que aceitaram acolher essas crianças e formaram essa nova base familiar para elas. Mas, então, quem quiser colaborar com a SAPAB, de que forma as pessoas podem colaborar, como que elas podem fazer? Na verdade, a SAPAB conta muito, né? Com o auxílio da comunidade, com a solidariedade da comunidade. Pode entrar em contato com a gente pelo telefone. Tem o telefone aí, né? 32 26 20 02 ou também pelo nosso e-mail sapab.com.br que também é um Facebook. E as pessoas podem colaborar com o trabalho, com doações em espécie também? Com o trabalho, com o trabalho voluntário diretamente com as crianças, nos nossos eventos, que também é um número muito reduzido ainda de pessoas que nos auxilia, que é uma das formas que a entidade tem de arrecadar fundos para a manutenção das suas atividades. E também doando, né? Desde uma fralda, né? Que é o nosso foco agora, que é a nossa campanha no momento, como leite para recém-nascidos, como roupas, cobertores, né? Durante essa campanha do agasalho, graças a Deus a entidade já foi bastante atendida com cobertores, mas outras coisas são essenciais, porque as crianças crescem. Tá certo, as demandas são muitas. Muitas. Muito obrigada, Márcia, pela sua participação. Eu que agradeço o espaço. Na reportagem especial desta quinta, vamos conhecer o Albergue Amor e Caridade. Até amanhã, então, às cinco e meia da tarde. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma